Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que está aqui nos acompanhando, hoje eu não preparei fotos, não preparei o material que gostaria de passar, mas tivemos uma agenda bem intensa já essa semana, nesses dois primeiros dias, com muitos atendimentos e eu gostaria apenas, presidente, de fazer coro com o vereador Gilson. Eu acho tão positivo quando a gente tem o esclarecimento e a consciência de que quando nós nos unimos para trabalhar, não só nós temos a ganhar, como a comunidade ganha. E eu acho fantástico essa união de esforços que a gente tem, seja bem-vindo à casa, a gente tem e eu fico muito feliz porque nós temos essa possibilidade de fazer algumas coisas bem importantes para a sociedade juntos. O que nós estamos vivendo é, de fato, nós estamos transformando, eu não digo nós vereadores apenas, mas nós comunidade, nós famílias, nós sociedade, estamos transformando o luto que todos nós estamos, não é apenas uma faixa que nós temos na frente da Câmara ou na frente da nossa tribuna, mas o que nós temos é esse sentimento e essa faixa cravada em nosso coração como família. E nós estamos transformando todo esse luto em luta e isso é muito positivo. E eu quero, com muito aplauso do meu coração, eu quero parabenizar aos pais, que são os que teriam todos os motivos para estar dentro de casa, chorando a perda, vivendo o luto e não querendo saber e cobrando e batendo na mesa, cobrando das autoridades alguma resposta, sem fazer nada. Eles teriam direito e nós os apoiaríamos nisso. Mas o que nós estamos vendo é que existem pais que estão de luto, chorando, dormindo pouco, vivendo intensamente, uma perda que será irreparável, independente do tempo que passe, porque perder um pai é uma dor irreparável. Agora, perder um filho eu não consigo nem imaginar. Sou mãe de três. Não consigo imaginar. Não consigo imaginar. E mesmo com essa dor recente, dilacerando o coração, eles estão em Brasília hoje, lutando por uma mudança que deveria ter acontecido há muitos e muitos e muitos anos atrás. Em partes eu fico me sentindo honrada e muito bem representada como mãe por ter a Jenny lá. Em partes me sinto envergonhada por fazer parte do sistema público. Eu me sinto envergonhada por pessoas que tinham oportunidade, estudaram muito, estudaram muito, venceram concursos, venceram níveis para estar onde estão, com o poder na mão, para mudar a realidade de uma lei frágil, de uma legislação absurda que nós temos. E, de fato, quando tem o poder na mão, se esquecem do que fazem e por que estão ali. E eu tenho me perguntado, senhores, vereadora Leise, por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Essa é uma pergunta que está gritando dentro de mim desde o final do ano. Por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Vereador Gilson, nós estamos aqui porque as pessoas nos colocaram aqui. Nós estamos trabalhando porque nós acreditamos que podemos influenciar na vida das pessoas dessa cidade. Cidade não é feita para carro, cidade não é feita para coisas, cidade é feita para pessoas. E, às vezes, a gente tem a tendência de esquecer para que viemos. Então, eu quero agradecer a Jennifer, hoje não como vereadora, mas como mãe que sou. Eu agradeço em nome do Azaf, do Azael e do Adriel pelo que ela está fazendo em Brasília. Eu quero agradecer ao poder público que está se movendo. E eu tenho assim, vereador Tuca, eu não tenho conhecimento técnico para fazer o que o senhor fez. Eu não tenho conhecimento técnico, eu não conseguiria entregar o projeto da forma que o senhor entregou. Então, eu quero te agradecer porque eu sei que tu és um pai e eu vi o quanto o senhor ficou emocionado lá na hora do velório, porque o senhor viu que poderia ser o seu filho. E o que o senhor fez com esse projeto, junto com os magistrados da nossa cidade, eu quero agradecer por me permitir fazer parte disso. Vereador Gilson, eu quero te agradecer porque tu não és pai, mas tu tens a habilidade de ser empático com quem é. E a gente brinca muito aqui que o vereador Gilson é meio dedo destroncado, né? Porque ele é curto e objetivo nas colocações, mas mesmo assim, tu conseguisse fazer uma ponte extraordinária para que a gente pudesse levar o deputado lá. O deputado Marco Feliciano estava aqui para um evento, ele veio para o evento e pediu para estar nessa escola fazendo a visita. E como nós tínhamos contato com ele, eu tive a graça de conseguir essa quebra na agenda e esse espaço para poder estar lá. E eu quero agradecer ao deputado Ismael dos Santos, que é de casa, ele só não estava lá porque, de fato, ele estava em uma outra cidade, ele conseguiu chegar só à noite, mas ele está intensamente, ele fez uma reunião, participou de uma reunião de oito horas com a Comissão de Educação, tratando esse tipo de assunto também, junto com a segurança. E essa união de esforços, e eu acho, e me dá assim, e eu concluindo, presidente, revive a esperança, vereador Alemão, do que nós estamos fazendo aqui. Porque quando acontecem algumas situações assim que desgastam a gente, por causa de N situações no serviço público, faz a gente sentir, às vezes, algum escândalo, alguma coisa, faz a gente sentir vergonha do que a gente está fazendo aqui. E, poxa, só pelo fato de nós estarmos sendo políticos, às vezes nós perdemos amigos, e às vezes a gente é criticado e colocado todo mundo na mesma caixa. Mas quando eu vejo, e para encerrar eu quero deixar essa reflexão para nós, quando eu vejo essa união de esforços, sem olhar siglas partidárias, sem se preocupar com ciumeira, sem preciosismo, a gente olhar essa união de esforços, vereador Diego, é disso que nós precisamos, é disso que a comunidade precisa, é disso que o Brasil precisa. E eu fico aqui fazendo um apelo a todos os que estão hoje em um cargo público, seja por voto, seja por concurso, seja por indicação. O Brasil merece isso, mais do que siglas partidárias. E que não seja a nossa próxima ação unida, senhores, que não seja uma tragédia envolvendo crianças, idosos, ou qualquer que seja, ou animais, que a nossa união, seja porque nós entendemos que o que a gente faz aqui é por pessoas. Muito obrigada, senhor presidente.